Olá, muito boas-vindas para vocês que estão aqui comigo para este sétimo episódio da temporada vegetariana e crua. Estamos aqui hoje encerrando a nossa sétima temporada, mas querendo já desde já dizer para vocês que vamos ter novidades por aí, tá bom? Eu sou Inês Braconô, sou chefe de gastronomia vegetariana e crua, sou formada pelo Metal Kenny Cuisine, ou culinária, eu sempre troco os nomes. Escrevi um livro, Cozinha Sem Fogão, e estou há mais de 20 anos pesquisando e criando delícias para os nossos sentidos. Também abri um restaurante no Rio de Janeiro, um restaurante sem um fogão, que foi, em menos de um ano, eleito o melhor restaurante vegetariano do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aqui para o nosso bate-papo com uma pessoa muito querida e muito especial, que já me acompanha há duas décadas, pelo menos. Nós estamos juntas, cada uma fazendo o seu caminho dentro de uma alimentação vegetariana e crua. Essa pessoa é a Cíntia Brandt, que é uma amiga muito querida e que eu desejo que seja muito bem-vinda aqui comigo para a gente bater um papo sobre como duas amigas que vivem no universo de uma gastronomia baseada em plantas, se viram na hora de criar laticínios veganos. Então, lembrando que laticínios, leite, tudo ligado ao leite, veganos, tudo ligado a vegetais. Então, é um mundo novo e nós precisamos estar sempre inovando e criando para poder trazer delícias que atendam nossas memórias todas afetivas. Então, olha, não vão embora muito rápido, porque a Cíntia tem uma surpresinha para vocês no fim da nossa live, tá bom? E agora eu vou pedir para a Cíntia se apresentar para vocês. Cíntia querida, a palavra está com você, conta para a gente quem é você nessa história dos laticínios veganos. Boa noite, Inês, boa noite a todos. Muito feliz também de estar aqui com esse convite. E a gente está junto há tanto tempo e é tão gostoso sempre bater um papo com você, profissional, pessoal. Então, aqui hoje vai meio que se misturar as coisas, né? Porque a gente é muito íntimo. Então, a gente, às vezes, bate um papo e a gente esquece que a gente está falando, que a gente está dando aula, né? E a gente... Mas é isso que é gostoso, né? Nós éramos, a gente estava lembrando agora há pouco que a gente era vizinha, né? Morávamos a três ruas de distância uma da outra e era uma delícia, né? A gente estava toda hora junto, ia uma na casa. E antes, pré-pandemia, né? A gente estava sempre uma na casa da outra. Agora você me abandonou, você foi para longe. Mas você volta. Eu volto. Online a gente está sempre juntinho. Mas, assim, é um prazer enorme porque a Inês é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Era a minha ídola, assim, quando eu estava começando a alimentação viva. Quem eram as referências no mundo da gastronomia vegetariana e crua? A Inês, eu ficava indo lá. Onde ela ia, eu ia atrás. Eu ia atrás dela nos eventos. E ela... Sempre onde ela estava, eu estava por perto. Queria estar aprendendo. E a gente foi trilhando essa trajetória e nos encontramos para algumas parcerias agora há uns anos... Há uns cinco, seis anos atrás, né? Que a gente começou a fazer coisas juntas. Isso. E sempre com muita harmonia, né? Muita sinergia. E eu estudei na mesma escola que ela, na Califórnia, com o Matthew Kenney. E também no Terrapia, na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, que foi a minha primeira formação em alimentação viva. E depois também fiz cursos com outros chefes, com outros culinaristas de alimentação crua pelo mundo. E acabei me tornando também professora de, principalmente de laticínios, que eu acabei me especializando nisso, mas também de outros temas dentro do raw food, né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre laticínios vegetais, que é o tema da nossa conversa. E é o tema que eu venho me dedicando também há muito mais tempo. E acabei criando uma marca de queijos vegetais aqui no Rio, a La Framage Rivegã. E escrevi um livro também sobre alimentação crua e viva, que é o Abóboras e Abobrinhas. Histórias e Receitas da Culinária Viva. Então, para quem... Hoje não vai dar para a gente se aprofundar muito em outros temas, mas depois, para quem quiser conhecer, fica o convite. Então, obrigada, Inês, pela oportunidade de a gente estar juntinha, trocando. Imagina, isso aqui é puro prazer para as duas. Podemos falar daquilo que amamos, né? Porque, antes de tudo, escolhemos um trabalho que é onde a gente realmente quer ficar, quer crescer, quer conhecer, quer experimentar, quer ser curiosa. Então, tudo isso traz muita alegria para a nossa vida. E sempre bom ter amigos para trocar, né? Olha, o que você pensa disso? A gente já teve várias vezes disões um pouco diferentes. E aí a gente conversa, acaba que as duas começam a chegar numa terceira visão das histórias. Mas, então, Cintia, eu queria que você dissesse o que são laticínios. E que tipo de laticínios encontramos no supermercado hoje, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe, mas que está lá. E que aqui a gente vai trazer agora para vocês. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Tá bom? Muito bem. Então, os laticínios são as secreções das glândulas mamárias. O leite, né? O principal laticínio é a secreção da glândula mamária de qualquer animal. Então, a gente está mais acostumado a encontrar os laticínios de origem animal das vacas, das ovelhas, né? De diversos animais. E eles estão, como você falou, eles estão não só na caixinha, no saquinho de leite puro, mas eles estão embutidos dentro de muitos alimentos que a gente não percebe, não se dá conta. E quando a gente vê, a gente está consumindo, né? Esse leite de origem animal em bolos, em massas, em preparações diversas, né? Queijos, né? Iogurte e por aí vai. Mas a gente pode considerar, assim, os laticínios são os leites e derivados de leites de qualquer animal. Inclusive da mãe, né? Porque aí agora a gente vai passar para o próximo tipo de laticínio. Que, bom, vou dar spoiler, fala aí. Bom, então fala para a gente agora o que são laticínios veganos, né? Porque esse é o nosso tema hoje. E é bom deixar bem pontuado o que é uma coisa e o que é a outra. Isso. Então, desculpa. Os laticínios vegetais, que são os laticínios veganos, são as versões desses mesmos produtos, vamos dizer assim, insumos. Só que, em vez de ser de origem animal, são de origem vegetal. Então, a gente pode fazer também os leites, as manteigas, os cremes de leite, os molhos, os iogurtes, as tortas e por aí vai. Mas, em vez de usar o leite animal, a gente vai usar o leite vegetal. E, falando em leites vegetais, a gente tem várias possibilidades. A gente tem inúmeras fontes de sementes, de raízes, de amidos, de óleos, que podem gerar leites e sorvetes e queijos e por aí vai. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades dentro dos laticínios vegetais. E aí, na foto, na apresentação, a gente tem uma foto linda de queijos, que é a nossa grande paixão. São os queijos curados, que a gente usa técnicas da queijaria convencional para fazer queijos de origem vegetal. E aí, dá para a gente fazer, como eu falei antes, leite, creme de leite, achocolatados, caputinos. Então, também hoje já está... Todo dia eu tenho um vício, né? Você sabe, Inês. Todo dia eu faço um lata diferente. Vou inventando. Cada dia eu boto... Deliciosos. Todo dia eu vejo qual o tempero que o meu corpo está chamando, assim. E aí, vou colocando. Aí, ontem foi chocolate, hoje foi cardamomo com canela, amanhã vai ser outro, mas sempre com uma base vegetal, né? Hoje foi leite de castanha, ontem foi também leite de aveia. E aí, tem milhões de possibilidades. Aí, depende da nossa criatividade. Com certeza. E eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem, por que usamos a palavra laticínios para identificar produtos lácteos, né? Lácteos de leite. Vocês sabem por quê? Porque, em latim, a palavra lactare se refere principalmente a dar de mamar, a amamentar ou a leitar. Ou seja, está sempre... Essa palavra laticínio está sempre ligada a leites, que está sempre ligada ao fato de que você tem mamíferos que mamam. Mamam o quê? Leites. Leite de ovelha, como a Cíntia falou, leite de cabra, leite de vaca, leite de lama. Não, de lama. Não tem leite de lama. Mas vocês sabiam também que o leite humano já se tornou um produto? Existe um site nos Estados Unidos chamado Only the Bread, que quer dizer que você pode comprar leite humano fresco ou congelado. Ou seja, isso gerou uma polêmica danada, mas, afinal de contas, por que não, né? Você já pode, hoje em dia, ter vários componentes do corpo humano que são vendidos, que são aproveitados, que estão na indústria, que estão, enfim, em trocas, né? Você tem inseminações, você tem o rinho, você tem muitas coisas do corpo humano que já são vendidas. Então, por que não também vender leite, que em determinados momentos são verdadeiras pérolas para pessoas que não podem ter? Ou crianças que, além da mãe não poder ter, não conseguem tolerar nenhum tipo de leite que não seja humano. Vamos lembrar que já tinham as amas de leite, que eram aquelas pessoas que estavam apostas para pessoas que não conseguiam dar de mamar. Então, é muito... Eu queria fazer essa partezinha aqui, porque a gente também está falando de leites humanos, porque, afinal de contas, nós somos animais, está certo? Somos mamíferos. Então, estamos aqui para deixar isso bem claro também. Então, vocês já viram que a Cíntia já mostrou para vocês que tanto os laticínios vegetais quanto os laticínios feitos a partir de leites animais, eles podem fazer praticamente os mesmos produtos. Existe o iogurte tradicional, mas existe o iogurte de coco, o iogurte de leite de amêndoas, o iogurte de macadâmia. Você pode fazer praticamente tudo o que se faz com os laticínios de leites tradicionais, você pode fazer com leites vegetais. E isso também é outra coisa muito interessante. Por quê? Porque é um mundo novo, um mundo novo. Há 20 anos atrás, não existia nada disso. A gente não sabia muito bem como fazer queijo. A gente fazia procurando a intuição, uma referência aqui, uma referência ali. Quando a gente começou, o que a gente fazia? A gente fazia queijo de soja. Queijo de soja. Olha, é porque era muito amor à arte mesmo. Eu me tornei 100% credível. A Cíntia também teve sua fase de fazer queijo de soja, porque quando a gente aprendeu lá atrás, era praticamente o que se fazia. Depois apareceu de girassol, depois apareceram as de castanhas. E tudo isso é muito novo. Isso não tem 10 anos. Nós estamos falando de uma coisa muito recente. Então, é assim. Eu vou deixar aqui como uma pergunta que vai ficar no ar. Temos mesmo o que chamar nossos preciosos líquidos feitos a partir de castanhas, nozes e tudo mais, de laticínios. Não se encaixa. É uma palavra que não se encaixa. Não tem nada a ver. Porque se a gente está falando de laticínio, e é uma palavra que vem de lactari, de dar de mamar, Então, por que chamar de laticínio bebidas maravilhosas feitas a partir de vegetais? Então, fica aqui minha sugestão que a gente tem que inventar um nome. Eu já pensei três, vou chutar aqui. Vegsínios. Parece um assassínio de alguma coisa, mas não é. Existem milhares de pessoas, de palavras que terminam com sínios, que sequer é um sufixo. Então, eu não sei muito bem a origem desses sínios, mas pode ser um latte vegan, pode ser um latte veg, porque aí sim, leite de vegetais. Mas eu gostaria que, se vocês tivessem alguma ideia, alguma nova palavra que tenha surgido na cabeça de vocês, coloquem no chat. Para a gente começar a pensar e achar uma palavra para identificar. Por que laticínios veganos, né? Vamos falar uma palavra que não tenha nada a ver com leite, com lactar. Leite pode ser, mas não de lactação. Cíntia, conta para a gente por que é bom a gente comer laticínios à base de plantas. Ou vegcínios, ou latveg. Bom, primeiro eu vou falar sobre... É polêmico, né? Por que a gente chama hambúrguer de bico, de hambúrguer, se não tem carne? Isso é uma polêmica, né? Exatamente. A gente chama de leite de coco, se não é leite de coco, né? Por que a gente chama de manteiga de cacau? É uma grande polêmica isso. Mas eu acho que a gente está numa transição planetária também de que a gente vem de uma cultura, de hábitos muito tempo arraigados, que a gente tem uma memória afetiva que liga os laticínios de origem animal a muitos momentos de prazer à mesa, ao que a nossa vovó fazia para a gente, ao que a nossa mamãe fazia para a gente. Enfim, aquelas coisas, né? Que é difícil da gente também desapegar. E para a gente criar uma nomenclatura nova, isso leva um tempo, né? Eu também gosto muito dessa ideia, da gente não chamar de análogos à carne, análogos à frango, análogos a queijos. Mas eu entendo que hoje a gente ainda precisa passar por essa transição, até que todos entendam que os pratos, um prato, por exemplo, de um creme de cogumelos com arroz e batata palha, não precisa ser o chamado de estrogonofe, né? Mas até as pessoas entenderem, né? Que essas possibilidades, a referência que a gente tem é essa. Então, eu entendo, de certo modo, essa necessidade de chamar assim, mas concordo que a gente precisa trilhar novos caminhos, né? A última... Eu não tenho nenhum nome agora, porque eu já pensei muito também sobre isso, mas nunca cheguei num nome que fosse palatável, porque esse último parece que o WEG está latindo, né? LATE WEG. Não gosto disso. Não, vão aparecer nomes muito malucos, mas é assim, se a gente pensar que antes desse boom da informática, porque eu me lembro do meu primeiro celular, que era um negócio gigantesco, que custava uma fortuna, que ninguém podia ter, e hoje, além de todo mundo ter um celular na mão, existem palavras. Gente, online, e-mail, e o site, e o stream yard, e o sei lá mais o quê, e o sei lá mais o quê, tudo palavras em inglês, não faziam parte da nossa vida. Então, a gente também tem que agora ficar, entendeu? Antenado em que palavras nós vamos introduzir. É uma responsabilidade nossa também, para desvincular essa noção. Eu acho perfeito o que você falou. É só assim, momento de transição. Estão aparecendo novas necessidades, né? De localizar cada coisa. Então, estamos aí. Mas vamos lá. Por que a gente precisa consumir laticínios à base de plantas? Bom, primeiro que eles são muito mais benéficos para a nossa saúde, né? Eles são fontes de nutrientes que estão muito mais apropriados para a gente absorver, digerir e absorver, do que os laticínios de origem animal, que tem uma composição muito difícil de digerir. Ele é ótimo para a digestão do bezerro, né? O da vaca para o bezerro. Mas o... Não para o humano. O leite que a gente está apto para digerir, aliás, estava, né? Quando a gente tinha idade para mamar, era o leite da nossa mãe humana. E depois de um tempo, depois de uma certa idade, a gente não tem mais enzimas para digerir nem o leite da nossa mãe, que dirá o leite de uma vaca, que é um animal enorme, né? Que precisa dar de mamar para um bezerro, que precisa crescer muito rápido, né? O bezerro, ele cresce muito mais rápido que a gente. Então, ele precisa de um alimento superpotente, que tem macromoléculas, que ele está acostumado, ele está... Ele foi feito para digerir aquilo. Diferente da gente. A gente tem um intestino diferente. A gente tem, né? Um organismo totalmente diferente da vaca. Então, a gente não está... Não está apropriado, não foi feito para digerir aquele leite. Por isso que muitas crianças estão nascendo já com intolerâncias, com alergias, porque a gente se adapta, o ser humano sobrevive porque ele se adapta, mas até um certo ponto, né? Depois ele começa a... As doenças crônicas, elas começam a aparecer por excesso de uso, de coisas que a gente não está habituado, que a gente não está apropriado para consumir. Então, já os laticínios de origem vegetal são feitos com insumos que a gente digere. São sementes, são raízes, são leguminosas, são oleaginosas, são alimentos que a gente conhece, nosso corpo sabe digerir, né? Ele tem enzimas, ele tem capacidade para lidar com isso. E com isso também a gente evita muitas doenças que estão relacionadas ao consumo de laticínios animais. Tem um livro que eu gosto muito, que é o da Sônia T. Filipe, que chama Galactolatria, o mal de leite, que aí ele aprofunda bem nas questões das doenças que estão relacionadas já com estudos, provando que o aumento do consumo de laticínios animais aumenta muito a chance de alguns cânceres, alguns problemas muito sérios que vêm atormentando a humanidade desde que o humano começou a se adaptar a tomar leite de outros bichos. Aliás, uma curiosidade aqui, nenhum outro ser toma leite de outra espécie, a não ser por uma necessidade extrema de sobrevivência, né? Às vezes a gente vê aquelas imagens de um gatinho mamando num cachorro porque a mãe morreu, não sei o quê, mas isso não é normal na natureza, né? Na natureza, cada ser alimenta o seu próprio filhote, né? Tem o leite apropriado para o seu próprio filhote. E a gente é comum, a gente tomar leite de vários animais, né? E tem a questão também da bioquímica, da dependência que o nosso corpo adquire quando a gente está comendo muitos laticínios, muitos queijos, principalmente, porque eu escuto muito nas minhas aulas, ah, eu não consigo largar o queijo, o queijo é um vício, eu preciso, eu não sei viver sem queijo, porque queijo é isso, porque queijo é aquilo. Enfim, eu sei que tem uma memória afetiva, né? Uma questão social, cultural, mas também tem uma questão bioquímica dos laticínios, porque quando a gente se alimenta, nós humanos, nos alimentamos da nossa mãe, a gente bebe ali a quantidade de leite que a gente precisa, depois descansa, depois a gente precisa ter vontade de voltar a se alimentar de novo da nossa mãe, para a gente sobreviver, uma estratégia de sobrevivência da natureza. E o que acontece? A natureza, como é muito sábia, a gente, depois que a gente digere o leite da nossa mãe, que a gente processa, a gente desenvolve uma substância chamada beta-casomorfina 7, que é um análogo da morfina, que dá uma sensação de anestesiamento, de prazer, de calma, de bem-estar, né? Que é quando o bebê dorme, né? E aí dá aquela sensação de prazer, e depois que isso passa, a gente tem vontade de novo de sentir essas sensações. E é quando o bebê pede de novo para mamar na mãe. Então, esse ciclo se repete, e assim o bebê consegue ser bem nutrido, consegue ter fome, consegue de novo buscar o peito da mãe. Isso acontece com a gente e acontece com o bezerro também, né? Só que quando a gente toma o leite do bezerro, da vaca, no caso, que é muito mais rico em gorduras, proteínas grandes, difícil de digestão, a gente produz essa beta-casomorfina numa quantidade muito maior do que a gente seria o ideal para o nosso corpo. Então, a gente tem esse efeito de bem-estar potencializado, por isso a gente gosta tanto de queijos e de leites, etc. Mas depois também, quando passa o efeito, a gente quer voltar a consumir isso com uma voracidade, como se fosse um bezerro querendo mamar na sua mãe. E a gente tudo marmanjo de 50 anos, né? E a gente continua querendo consumir o leite com mais quantidade. Por isso que a gente volta sempre a consumir os queijos, principalmente, né? De vaca. Então, essa questão bioquímica é bem importante para a gente entender quando a gente está passando por uma transição de vegetariano para vegano, ou simplesmente querendo deixar de consumir os queijos animais, porque essa transição a gente vai sentir um efeito no nosso corpo. Não é simplesmente, ah, não quero mais consumir queijos e vai ser tranquilo. Tem uma adaptação do nosso corpo, né? Eu hoje não sinto mais vontade de consumir queijos de origem animal. Mas por muito tempo, eu parei, mas continuei sentindo vontade de consumir queijos. Então, até que o meu corpo se desvinculasse daquelas sensações, daquelas substâncias, daquele, de tudo que rodeia, né? O mundo dos queijos, isso levou um tempo até eu hoje não sentir mais falta, não procurar, mas levou, né? Foi um processo. Então, só para falar assim, se alguém aqui está passando por isso, já passou por isso, fala aqui nos comentários se sentiu algum desses efeitos, porque é normal. Eu recomendo que, assim, vocês sejam gentis com vocês mesmos porque esses efeitos são fortes, né? Não é fácil. São efeitos físicos, né? A gente sente. Efeitos e emocionais, né? Nas duas coisas. Então, sejam gentis. Se vocês, em algum momento, vocês comerem algum produto que vocês não gostariam, se perdoem. No dia seguinte, começa de novo, né? Todo dia amanhece. Então, sempre a gente tem uma nova chance. Não fiquem se culpando também, né? Nesse processo, porque ele não precisa ser mais sofrido do que ele já naturalmente é, né? É isso que eu queria falar, assim, sobre os efeitos, né? Desses laticínios animais e todas as vantagens de a gente consumir os laticínios vegetais que são deliciosos, né? Então, exatamente. Porque, além disso tudo que você falou, que é importantíssimo a pessoa saber quantas coisas, né? Quantos problemas a gente pode evitar só de deixar de consumir laticínios animais que têm origem num leite animal. Hoje em dia, principalmente, é muito, muito comum ter problemas sérios, né? Nós temos uma criação extensiva de animais com muitos remédios para poder sobreviver àquele tipo de criação que eles estão tendo. São herbívoros que, normalmente, estão comendo ração e, por isso, um processo inflamatório permanente na vida deles que necessitam antibióticos e anti-inflamatórios e hormônios para crescimento, enfim. Hoje, a gente já sabe disso. Há dez anos atrás, a gente não sabia disso. Então, você vê a consciência da necessidade de fazer uma troca que vai ser muito benéfica para a saúde humana, vai ser também uma troca que vai trazer saúde para o mundo animal e para o mundo planetário, para o nosso planeta, quer dizer, tem muita coisa aí por trás disso tudo e a gente precisa estar consciente de que a primeira coisa que tem que acontecer é tomar consciência. Então, quando a Cíntia conta para a gente essas coisas todas e essas razões, eu só assino embaixo. Mas eu quero acrescentar também, aliás, ela terminou com a última palavra, é que eles são saborosos. Não são só saborosos, são coloridos, são aromáticos, cheios de energia, absolutamente sensacionais. Então, é assim, é importante saber, né? Cíntia trabalha, hoje, ela é uma profunda conhecedora de desenvolvimento de queijos veganos. Eu sou uma pessoa que pega os queijos dela, eu faço também, eu estou brincando, mas eu pego os queijos dela e crio pratos com eles. Então, eu estou colocando aqui um slide aqui, esses slides aqui, deixa eu voltar mais um, deixa eu voltar um, que eu acho que eu fui um pouco rápido. Deixa eu voltar um slide. Esse slide, isso é um prato feito com um queijo vegano. Um queijo vegano? Maravilhoso. Incrível, dentro desse contexto todo vegetal, que enriquece o prato, primeiro, na questão visual, segundo, na questão aromática, terceiro, no sabor, enlouquecedor, porque aqui nós temos uma folha desidratada, temos uma saladinha, temos um queijo, temos esse pãozinho que é uma folha desidratada, como eu já falei, e temos um fermentado ali embaixo, tem um chucrute, está vendo? Entre uma folha e a outra. Então, usar os laticínios veganos, não só para comê-los sozinhos, mas usá-los como temperos ou mesmo como complementos de pratos maravilhosos. No nosso próximo slide, aqui nós vamos ter, olha, isso é uma folha de acelga marinada com uma saladinha cujo molho espesso, intenso, é um camembert da Cintia, e aqui uma maionese, uma maionese não, um chutney de manga, para comer com isso tudo. Então, você vê, dentro do que poderia ser só uma saladinha, você ter um molho na sua, na composição do seu molho, um queijo fermentado, vegetal, e leva o prato assim, para outras esferas, né, Cintia? A gente sabe a diferença que faz você comer um prato desse, você sai completamente satisfeito, parece pouquinho, né, mas não é não, ainda mais se estiver num contexto de ter uma entrada, um prato, uma sobremesa, ou se não, você come exatamente esse mesmo prato com quantidades maiores para ficar saciada só com ele, né? E o próximo slide está aqui, olha, é uma sopa, também com queijo, também com leite, também com tudo vegetal, né, porque eu tenho uma água estruturada aqui, que é o líquido dos vegetais, com os quais eu posso fazer leite, né, por exemplo, a cenoura, eu posso fazer um leite de cenoura, uma estrutura para fazer um shake maravilhoso com cenoura, mas eu posso usar ela junto com leite de castanha para fazer uma sopa untuosa, com temperos, com especiarias, tudo para fazer com que essa sopa seja uma delícia, realmente, para os nossos cinco sentidos. Essa talvez fosse a sopa, o pratinho que mais pediu no almoço do restaurante que eu fiz, porque era uma, muita gente trabalha de manhã comia mais frugalmente e de noite sai para jantar, sai com os amigos e tal, aí come alguma coisa mais intenso, né? Então, sempre lembrar que com um leite vegetal e as mesmas especiarias que a gente está acostumado a usar toda a nossa vida, a gente cria sabores extremamente diferentes. E essa diversidade é que faz com que a gente tenha curiosidade pelo que a gente vai comer. e se você todo dia fizer a mesma coisa, chega uma hora que você não aguenta mais, você diz, ah, não quero mais mesmo. Prefiro não comer, vou comer a mesma coisa pela centésima vez, não vou não. Então, lembrando que na gastronomia vegetariana e crua, você trabalha com todas as especiarias, trabalha com algas, trabalha com técnicas como salgas, fermentação e tudo mais. Então, isso traz uma riqueza para esse mundo novo. Um mundo novo. Cada pessoa que se interessa pelo universo da gastronomia vegetariana e crua, ela vai ter oportunidades incríveis de criar seus pratos do jeito que cada um gosta, porque nós não somos iguais. Isso é uma coisa que eu levei muito tempo para entender, mas nós não somos iguais em nenhum nível. Mesmo quando parece que a gente é igualzinho, foi eu e o meu amado aqui do meu lado, a gente descobre que tem grandes diferenças. mas criar para você, criar para o outro, chegar naquele sabor que atende a todas as pessoas que estarão em volta de uma mesa é sempre um desafio maravilhoso. Por falar em igual, posso interromper um minutinho? Aquela foto, a segunda foto, parece um tartar de peixe branco com uma gema escorrendo. Eu falei, gente, é isso? Exatamente. Nossa, está muito igual. Não, assim, dentro da novidade que nós estamos vivendo, que é toda essa alimentação vegetariana, vegetariana, vegana, seja qual for, nós estamos tentando nos libertar das nossas memórias, porque é um mundo novo. Então, quando você faz uma coisa que lembra alguma coisa que você gostava muito na sua alimentação tradicional, você está abrindo um campo, está abrindo possibilidades, porque depois de você comer uma coisa que te lembrou um tartar com uma gema de ovo, todo mundo dizia, mas vem cá, é uma gema de ovo, não é uma gema de ovo. Então, a pessoa já se predispõe a experimentar, já quebra aquela barreira, porque, vamos lembrar, o ser humano tem uma capacidade incrível que é ser curioso e criativo. a gente cria quando a gente é curioso. Você tem curiosidade sobre algum assunto, você vai correr atrás daquele assunto, aí você vai entender aquele assunto, e aí você vai querer criar alguma coisa naquele assunto, porque o seu amor, o seu transbordar, como diz a minha amiga, está ali naquele momento. E aí, você cria um prato desse e quando você vê, você está criando outros pratos, que você sequer se lembra da sua memória, porque agora já cabe uma coisa que parece um tartar, uma folha que parece que está cozida e um bolho que parece que é uma gema de ouro. Só de ter entrado esses sabores novos na sua vida, você já é capaz de andar muito em direção à sua criação. Por isso que é importante também essa pesquisa na gastronomia também convencional, para a gente poder adaptar as técnicas, se inspirar, porque a gente tem muitos anos de gastronomia francesa e muito estudo e muito... Exatamente. Que a gente pode se aproveitar disso também. E eu queria te perguntar, Inês, porque você fez formação também em queijaria convencional. Eu queria saber as diferenças das técnicas para vegetal, como é que é isso, como é que é essa adaptação. Na verdade, a tradição dos queijos está muito ligada à forma como você inicia o processo de fermentação. Isso já muda, já traz uma gama muito grande de queijos diferentes quando você inicia uma fermentação diferente. Quando eu morei numa fazenda, tinha um coalho. todo mundo pegava um leite e usava um coalho para transformar um leite normal num leite fermentado. O leite fermentado que talhava e você retirava a parte líquida, que é o soro, e aproveitava aquela parte sólida para criar queijo, para fazer queijo. Então, aqui já tem uma diferença muito marcante entre a forma de fazer um queijo tradicional e um queijo vegano. o queijo tradicional usando um coalho, o que é o coalho? O coalho é uma enzima que está dentro do estômago dos animais que dão de mamar. Então, bezerros possuem uma enzima dentro dos seus estômagos que produz um líquido que imediatamente e talha. Por quê? Porque o próprio ato de mamar, o bezerro engole o leite e ele precisa fermentar o leite para aproveitar todos os nutrientes daquele leite. Então, na saliva dele, no processo todo de digestão dele, ele encontra essa enzima que talha. Agora, como é que você pega essa enzima? Na hora que você pega um bezerro e mata para poder tirar o estômago e aí recolher essas enzimas todas. E no queijo vegetal? Como é que é? O queijo vegetal normalmente utiliza micro-organismos que existem dentro do próprio leite que nós estamos fazendo. Se a pessoa disser não, mas eu agora como assim te apresento que tem uma produção, ela não vai deixar que apenas aquela enzima que tem dentro do leite e talvez as que estejam no ambiente sejam usadas ali, ela quer um ambiente mais seguro, ela pode usar culturas de micro-organismos que vão imediatamente ocupar aquele leite que vai ser transformado num queijo. E o que? Ai, meu Deus, espera aí. Um animal. Ele vai ocupar aquela massa e vai transformar com segurança. Por quê? Micro-organismos que nós temos no nosso corpo inteiro, tem na água, tem na terra, tem no ar, tem tudo que nos rodeia, tem micro-organismo, eles são muito como se fossem times de futebol. Já viu o Flamengo, o Fluminense no Maracanã? Metade do Maracanã é todo vermelho, a outra metade é todo verde. Por quê? Porque eles não se misturam. Eles ocupam, eles tomam conta daquele espaço. E aí você tem uma fermentação segura. tá? Nós não vamos entrar em mais detalhes porque o que queria mais mesmo era dar a vocês essa noção da diferença do start de um queijo. Todos os queijos passam por uma fermentação. Porque só o fato dele deixar de ser leite e passar a ser uma massa separada do líquido, ele já iniciou um processo de queijaria. você agora tem você pode até usar ele como uma pastinha mas é uma pastinha fermentada que é um queijo fermentado também. Pode não estar informado, pode não estar curado, pode não estar fungado, pode não estar uma opção de coisa mas é um queijo e um queijo que você não precisou matar nenhum animal para poder coalhar. Isso se o coalho não for simplesmente um coalho químico que é pior ainda mas que também existe. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que, por exemplo, eu não produzo queijo mas eu faço queijo. Esse queijinho da esquerda é um queijo de coco delicioso, um queijo fresco feito com coco e o outro é um queijo tipo bleu que a Cíntia tem maravilhosos e um camembert também maravilhoso depois ela vai contar para a gente as coisas que ela faz lá mas que são todos feitos com esse processo. Eu uso cepas a Cíntia usa cepas outras pessoas usam cepas de determinados bacilos que a gente quer que tenha aquele sabor na gente. Então, eu posso pegar por exemplo o mesmo bacilo com diferentes castanhas ou as mesmas castanhas com diferentes bacilos e você vai ter queijo completamente diferente não é Cíntia? É interessante isso, não é? A gente consegue dar a personalidade que a gente quer nos queijos dependendo dos micro-organismos que a gente coloca para saborizar para fermentar para coagular enfim tem várias técnicas aí que você ensina muito bem. Mas essa questão das diferenças entre os leites vegetais e o leite animal no início da transformação talvez tenha sido uma das coisas que mais me mobilizou a mergulhar fundo nessa história dos leites dessa diferença de coagulação porque eu como queijeira tradicional e apaixonada durante muito tempo por isso tudo eu simplesmente hoje em dia não consigo gostar do que eu gostava antes eu prefiro muito mais mais um queijo feito com as nossas castanhas então Cíntia me diz uma coisa como é que esse empreendedorismo entrou na sua vida e você abriu a forma de rir bom e também quero saber de você como é que esse mercado existe se ele está pronto para essa inovação que é importante agora de você ter queijos vegetais que não existiam né fala pra gente um pouco sobre isso falo sim então o mercado é muito demandante um mercado enorme e crescente para laticínios vegetais queijos vegetais principalmente porque como a gente falou uma questão de saúde uma questão de sustentabilidade para o planeta a gente nem chegou a falar sobre isso sobre a questão também do desmatamento que está ligado à produção de soja para alimentar gado e para pasto enfim mas é um mercado que cresce muito e quando eu eu dou aula de queijo mais ou menos uns 10 anos e eu sempre pesquisei muito e ensinava as técnicas para os meus alunos e há uns 5 6 anos atrás mais ou menos eu na Alemanha conheci esses queijos com mofos porque eu não tinha interesse em produzir para comercializar não tinha interesse em abrir empresa para vender queijos prontos eu gostava mesmo eu gosto de ensinar as pessoas a terem autonomia na cozinha e produzirem seus próprios queijos e receitas mas quando eu conheci esses queijos mofados o tipo camembert tipo roquefort o azul e o branco eu vi que o processo era bem mais complexo do que eu costumava ensinar para os meus alunos e a gente não tinha os insumos aqui no Brasil ainda para produzir era difícil de conseguir tinha que viajar trazendo uma alocada na mala etc e tal e eu resolvi começar a fazer algumas experiências para saber se dava certo se fazer aqui no Brasil porque o clima era diferente porque os insumos a água é diferente o nosso meio ambiente é diferente a umidade a temperatura etc e as próprias bactérias que vivem levaduras que vivem no ar porque a fermentação é isso também ela pega o meio ambiente interfere diretamente na fermentação do que quer que seja se ela tiver contato com o ar então quando eu vi que as receitas eram muito complexas e era muito inacessível para as pessoas provarem e eu tinha ficado absolutamente encantada com os queijos porque quando eu provei eu pirei já não sentia aqueles sabores de queijos franceses fortes intensos há muitos anos que eu não comia e quando eu comi de novo nossa eu falei preciso que as pessoas façam isso preciso que as pessoas comam só que eu achava que as pessoas não iam fazer porque demorava demora né 30, 40 dias para ficar pronto um primeiro lote e os insumos eram importados etc e tal e aí eu falei bom vamos eu tinha uma uma grande amiga tem uma grande amiga Verena que topou fazer essas experiências comigo e começou a dar certo a gente começou a produzir alguns lotes pequenos experimentais de do bleu e do branco e começamos a também pesquisar fornecedores aqui que fossem que não usassem nada de origem animal que fossem veganos e aí com o tempo isso foi acontecendo a gente foi foi conseguindo os fornecedores aqui no Brasil e fomos vendo que era possível a gente ter uma pequena produção eu vejo hoje principalmente que era assim para mostrar que é possível sabe que na época não tinha ninguém produzindo esses queijos assim né mais sofisticados tinha aqueles queijos de amidos que vende no supermercado né que são meio um queijo mais para derreter né que não é um queijo para você comer numa tábua de queijos e tal que são muito muito amidosos né não tem tanto sabor e aí quando a gente viu que a gente tinha chegado numa receita possível de fazer aqui no Brasil a gente começou a ensinar né e a produzir também porque as pessoas sempre queriam elas aprendiam mas elas queriam comprar um queijo na hora né queriam levar queriam degustar com a família com o marido e tal com a mulher e aí a gente começou uma pequena produção e foi crescendo porque o mercado é muito carente desse tipo de produtos né principalmente produtos de qualidade artesanais inovadores né hoje já tem algumas marcas no Brasil fazendo esses queijos muitos dos meus alunos né que começaram a estudar comigo já produtos isso é uma grande alegria porque assim o mercado é enorme gente a gente nunca vai ter condição de atender todo mundo só o Rio de Janeiro né tem que ter só o Rio de Janeiro porque é o que eu dou conta de fazer mas eu tenho alunos no Brasil todo produzindo até fora do Brasil também produzindo já e vendendo comercializando então é um mercado muito aberto e muito crescente recomendo se tiver aqui alguém com interesse tem pesquisas que mostram esse aumento do interesse do consumidor brasileiro né tem uma pesquisa do GFI muito interessante do Good Food Institute que mostra dados importantes para quem quer empreender né mas eu não vou entrar muito em detalhes só para a gente saber que já tem informação para quem quer produzir e comercializar minha sugestão é estudem pratiquem né peguem segurança nas técnicas nas receitas vocês criem as próprias receitas e se aventurem pelo mundo dos queijos veganos que é incrível então mas falando em estudar e tudo mais fala um pouco sobre o seu curso de queijos veganos que você tem online né fala agora é online né não tem nada presencial então agora é online eu vou na pandemia antes da pandemia começar na verdade eu já tinha gravado um curso completo de laticínios vegetais né desde leites bem básicos até leites incrementados esses que eu falei que eu tomo de tarde né esses latas cheios de caputinos e coisas e tal até o iogurte manteiga fundi de queijo queijos cremosos queijos maturados e esses queijos mais avançados que são os queijos com mofos eu gravei esse curso são 30 e poucas videoaulas e comecei a ensinar online também né um curso que está aberto né ele está ele está acontecendo e e tem todo o meu suporte né então é um curso que eu me orgulho muito porque foram receitas que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos de de pesquisas num tema que eu amo que eu adoro que eu faço todo dia pra mim alguma coisa de laticínios e e ensino isso né ensinava pelo Brasil todo agora ensino online então quem tiver interesse eu vou colocar aqui nos comentários depois um link e a gente vai a gente vai dar fazer uma surpresinha no final pra quem ficar até o final também tem uma surpresa um bônus aqui então tá aí tá aí na tela o Instagram da Cíntia né e bom então agora tem um dos presentes da Silvia que ela vai da Silvia da Cíntia que ela vai dar pra vocês uma receitinha muito especial espero que vocês gostem então dá um print aqui na tela que ela vai explicar com detalhes como fazer seu seu sua manteiga aromatizada que é uma delícia essa receita é um xodó assim porque vou falar rapidinho dela eu gostava muito de manteiga manteiga convencional e sentia muita falta e o dia que eu provei essa manteiga cheguei nessa textura nessa consistência assim foi um êxtase e aí ela faz parte da minha vida praticamente todo dia assim eu todo dia como um pouquinho eu sempre tenho na geladeira uma manteiga que dura bastante a gente pode fazer ela assim como vocês estão vendo na foto com ervas ou ela pura assim sem ervas sabe como se fosse uma manteiguinha só pra você refogar algum alimento ela pode ser usada em outros como ingrediente de outros preparos não precisa ser usada pura só pra passar em torradas e pães e tal ela pode ser usada pra refogar um alimento ela pode ser usada pra veludar um risoto ela pode ser usada como se fosse uma manteiga de origem animal então é muito fácil de fazer o importante é que o óleo de linhaça seja dourada não seja a marrom porque a marrom amarga muito o óleo de coco eu coloquei sem sabor porque ele fica com um sabor mais parecido com a manteiga convencional mas eu gosto de fazer com o óleo de coco com sabor pra mim eu adoro o óleo de coco gosto de coco então dar um saborzinho de coco pra mim é ótimo e o óleo de coco sem sabor ele é refinado então eu prefiro usar o óleo extra virgem que é com sabor e eu não me incomodo com gosto então fica aí a opção pra você escolher se você quer o óleo de coco sem sabor ou com sabor mas o óleo de linhaça é importante que seja de linhaça dourada e aí é só hidratar as castanhas por uma horinha só pra elas amolecerem um pouco escorrer essa água lavar bem novamente depois colocar todos os ingredientes num liquidificador e e bater e botar na geladeira né e colocar os ingredientes na geladeira e bater até estar liso é isso e aí ele dura bastante na geladeira sabe se for sem as ervas essa manteiga pode ficar um mês assim até dois meses na geladeira porque é uma mistura de óleos assim então ela não ela ela se conserva muito bem se você optar por colocar essas ervinhas você vai colocar no final do preparo depois que bateu todos os ingredientes no liquidificador você coloca as ervinhas picadas e só é só mistura com uma colher mesmo e aí bota pra gelar porque aí ela vai ficar é misturada na manteiga só que ela dura menos porque as ervinhas elas tendem a a escurecer oxidar então assim se você optar por botar as ervinhas vai durar aí de três a sete dias na sua geladeira dependendo aí das condições diversas mas fica uma delícia também pra colocar em cima de um prato pra finalizar um prato assim bem geladinha por cima de um prato quente a gente já dá uma dica aí das ervinhas que você costuma usar pra essa manteiga deliciosa ah eu amo tomilho é orégano fresco também fica muito bom é alecrim picadinho assim pouquinho porque alecrim muito forte assim tem que ser bem pouquinho é eu amo essas três salvia também fica gostoso aí a criatividade na verdade a erva que tiver vai ficar boa né porque é sempre uma surpresa e sempre gostoso variar porque eu particularmente adoro essa sua receita de manteiga é pode colocar também na gelidão fica gostoso né um blê de castanha ah a vasilique mavrumate tá dizendo que já tentou fazer um blê de castanha de caju mas que ainda não acertou ah é porque ela não é nossa aluna né Inês deve ser olha muito difícil não acertar mas tem uma curva de aplicado né porque é um queijo complexo né um queijo que não é rápido não é fez aqui e ou fez hoje a mãe já tá pronta precisa de todo um cuidado com higiene com contaminação cruzada porque a gente tá falando aí de manipulação de fungos então tem uma complexidade sim não é não é que seja difícil mas é um queijo que precisa de muita atenção e precisa de muitos cuidados muito maiores do que um queijo fresco que a gente faz de um dia pro outro ou de uma semana pra outra que deixa curando então são queijos que ficam aí 40 dias curando então precisa de ter toda uma atenção e uma técnica específica pra eles tá então procurem saber né nossos cursos a gente ensina bem detalhadamente porque vale a pena o esforço só digo isso com certeza então pensa bem gente a a a cozinha vegana é crua ela é muito gostosa de ter em casa porque na verdade você pode ter por exemplo ah eu quero um leite leite de amêndoa ou leite de castanha ou leite de nozes ou leite de aveia ou leite de alpiste ou leite do que for você só precisa ter sementes em casa e sementes bem guardadinhas compradas uma vez por mês pra você usar durante todo o mês ela fica perfeita e a qualquer momento você faz um shake maravilhoso uma sopa maravilhosa um queijinho uma coisa toda então se a gente pensar que tendo essas sementes tendo castanhas tendo o que você preferir ter na sua vida você com suas especiarias tá a qualquer momento podendo produzir alimentos maravilhosos eu trabalho durante a semana fala do seu curso também porque o curso da Inês é tão maravilhoso porque o meu é especificamente laticínios mas o curso da Inês abrange muita coisa né assim muitas técnicas é todo mundo que se descoberta na sua frente né exatamente né porque assim hoje nós estamos praticamente colocados contra a parede com a questão da nossa saúde saúde humana saúde animal e saúde planetária a gente tem que lembrar que tem mais de 150 países reunidos para achar uma coisa que eles chamam de One Health que é uma saúde planetária que engloba a saúde animal e a saúde humana nós precisamos entender a nossa participação nessa teia da vida então essa consciência já nos faz querer fazer uma transição para uma vida mais saudável e mais sustentável para todas essas três questões né e por isso eu faço um curso com as técnicas básicas necessárias para você poder se sentir livre para criar ao savou poder chegar e dizer assim poxa eu agora quero fazer um queijinho você vai aprender eu tenho dez módulos cada um é uma técnica cada técnica tem pelo menos três exemplos do que você fazer que já abranja assim uma gama grande de produtos para que você possa sozinho em casa depois juntar a técnica A com a técnica B com a técnica C mas é necessário conhecê-las né então dez módulos que você vai aprender fermentadas vai aprender germinadas vai aprender liquefeito aí as pessoas dizem mas vem cá liquefeito é uma técnica talvez a técnica mais usada na gastronomia vegetariana e crua porque a gente começa de um suco tipo uma limonada até um nhoque como assim até um nhoque até um nhoque porque você vai começar a liquefazendo depois você vai entrar numa outra técnica ah é muito complicado não é muito complicado só que se a gente não conhece a gente fica amarrado então eu comecei um curso de gastronomia vegetariana e crua para iniciantes para pessoas que dizem poxa eu quero fazer uma transição mas como que eu faço uma transição vem fazer meu curso porque no meu curso você vai poder aprender as técnicas vai aprender com vídeos que você pode fazer a qualquer hora vai ter um caderno de receitas vai ter um caderno um ebook institucional vai ter a cada 15 dias um encontro comigo para você tirar as dúvidas que você teve que depois de assistir o vídeo você vai fazer então ficam dúvidas aparecem dúvidas tem um encontro com todos os alunos onde vocês podem tirar muitas dúvidas não só comigo mas com os próprios colegas que já fizeram perguntas antes então é super interessante assistir esses encontros e tudo o que mais? é isso se vocês estiverem interessados clica na minha bio que lá vocês vão ter mais informações sobre esse curso e eu espero encontrar vocês lá porque é feito de muito coração sabe? com a Inês gente curso com a Inês é tudo de bom nessa vida porque ela entrega tanto 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 conteúdo é impressionante o que a gente aprende porque eu convivo com ela a gente dá aula junto e cada aula para mim é um aprendizado enorme porque ela sempre tem uma novidadezinha sempre tem uma pesquisinha nova ela vai acrescentando coisas novas e vai inventando na hora então assim o curso com a Inês é muito especial ela realmente dedicou muito para esse curso colocou assim um conteúdo muito lindo vale muito a pena fazer é demais e fora esse contato com ela também que os alunos não é só tudo gravado tem um contato com você tem os encontros online que pode tirar dúvidas pode perguntar pode mostrar as preparações esse acompanhamento é importante também né Inês porque não é uma coisa assim com certeza não porque senão o curso fica assim você faz assiste um vídeo vocês sabem que comunicação é tudo a gente pode fazer com o maior coração mas de repente para aquela pessoa a coisa fica meio sem sentido faltou ela entender alguma coisa ou faltou eu explicar alguma coisa quando você vai fazer porque a gente só cresce fazendo é que você vai se dar conta das suas dúvidas então é assim eu espero eu faço de 15 dias mas eu acho que se eu pudesse eu faria toda semana porque eu acho tão divertido sabe ouvir as dificuldades ver que uma pessoa faz uma pergunta duas, três outras pessoas também tem a mesma pergunta ficaram ali com aquela dúvida então isso também me ajuda a me tornar uma professora melhor né poder rever como é que eu estou fazendo aquele detalhe onde que eu posso inserir aquela informação e é isso assim é muito dinâmico e você fica seis meses com aquele curso para fazer dez aulas e aprender a se virar numa cozinha vegetariana e crua uma cozinha sem um fogão minha cozinha não tem fogão há mais de 20 anos para eu não falar mentira eu tenho uma boquinha porque eu faço combusta e eu preciso fazer um chá então eu tenho uma boquinha de um antigamente era um burro sem rabo que chamava hoje em dia é um como é que se chama como é que chama aquele fogão rabo quente né então mas agora tem esse moderninho que você aperta botãozinho ele acende o top exato eu tenho o top e aí eu tenho para poder fermer e fazer o chá então vocês vão ver que é uma liberdade muito grande cozinhar numa cozinha sem fogão rápido simples limpo cheiroso agradável cheio de germinadinhos pela sua cozinha é assim é um outro é um outro mundo mas é um mundo que precisa ser conhecido não para você se tornar um crudívoro de carteirinha radical malu que eu não faço mais nada não quero saber mais de ninguém que não coma assim não para melhorar a sua vida para adicionar mais vegetais cruz porque isso hoje já é consenso global vamos comer mais comida vegetal crua porque é onde realmente estão os melhores ingredientes para sua vida sua nutrição depende deles agora quer continuar comendo outras coisas come mas aumenta a proporção de vegetais cruz só isso já faz uma diferença monstra fez muita diferença quando o mundo decidiu fazer uma segunda-feira sem carne eu acho que já está na hora de fazer uma segunda uma quarta e uma sexta você viu? ah bom porque cada dia desse que as pessoas deixam de comer carne e aumentam a proporção de vegetais cruz por que que eu fico rebatendo batendo sempre na tecla do vegetal cruz porque às vezes a pessoa deixa de comer carne mas passa a comer muita comida vegetal cozida e às vezes abusa do pão do macarrão do empadão decisões todas que desvitalizam que são comidas intensas mas com pouco valor nutricional então é assim eu fico sempre mantrando vegetais cruz vegetais cruz até ser uma chata meus filhos acham que eu sou muito chata imagina tem três filhos que adoram comer de tudo e eu come um pouquinho experimenta isso aqui eu sempre consigo fazer alguma salada que eles gostam e muito então aos poucos eles vão ser impossível impossível não gostar da sua comida todo mundo e se você não fizer muito você fica sem comida porque todo mundo come da sua comida mas as pessoas precisam se deixar tocar e ter curiosidade por esse universo entendeu porque é muito diferente do que a minha mãe fazia do que a minha avó eu já sou uma avó né eu tenho uma filha eu já tenho uma neta então a minha mãe a minha avó e a minha bisavó então nunca tinha ouvido falar em nada disso minha mãe logo se apaixonou por tudo isso porque minha mãe era tão curiosa quer dizer eu sou tão curiosa quanto ela era ela logo quis saber tudo ela dizia vamos sair hoje com você mas eu só quero comidinha por hoje que eu só tenho comidinha não adianta você querer outra coisa ou então vou ter que mandar vir uma comida do restaurante aqui perto para você não, não, não não quero comer só comida então tá bom então é isso eu quero muito que vocês pensem bastante nessa história né os laticínios veganos são um novo caminho para a nossa alimentação eles são importantes todo mundo diz que eles são muito caros mas se a gente começar a demandar e criar um mercado e pedir eu quero sementes mais baratas e orgânicas e tudo mais porque nós temos que lutar por isso as pessoas vão começar a produzir e começando a produzir e atendendo o mercado existe a competição e aí o preço abaixa os orgânicos eram caríssimos há 20 anos atrás hoje a diferença é pequena perto do que era porque era 4 ou 5 ou 6 vezes mais caro agora é 2 ou 3 ou até menos entendeu então isso tudo é uma questão de criar esse mercado né daqui a pouco castanhas de caju vai ser uma coisa mais barata aliás já está mais barata já teve mais caro há dois anos atrás do que está agora aos poucos quanto mais consumir quanto mais demanda mais as pessoas começam a lutar por um mercado e começam a baixar o preço porque tem mais pessoas produzindo né então não vou falar muito de economia não porque daqui a pouco eu falo besteira mas vamos lá então então agora eu queria mostrar o contato de novo da Cintia para vocês aliás já está aqui na isso porque nós estamos chegando no fim desse episódio se você gostou se inscreve aqui no meu canal clica no like e ativa o sininho para ser avisado olha eu tenho que ler toda vez isso porque senão eu troco tudo aliás eu troquei na chamada hoje eu vi que eu troquei depois já fiquei já ri mas é assim ativa o sininho para ser avisado dos novos encontros por aqui então a Cintia ela está com o arroba Cintia Abram no Instagram a Inês está com a Inês Braconô a Fomagerie Vergan também tem uma página no Instagram e tem o contato arroba Cintia Abram para vocês entrarem em contato e comigo vocês podem vir pelo Instagram tem lá um link e aí vocês podem ir para vários outros como é que se chama janelas para me encontrar tá bom então eu agora quero saber se a Cintia quer acrescentar alguma coisa não só agradecer dizer que foi um prazer enorme estar aqui falando sobre o meu assunto preferido então uma delícia como a minha pessoa preferida nessa vida uma delícia obrigada pela oportunidade pelo espaço espero que a gente tenha inspirado vocês que estão escutando ou que vão escutar a gravação que vocês possam se inspirar a se aventurar pela cozinha pelos alimentos crus e vivos fazer seus laticínios em casa a gente garante que é mais gostoso e mais barato e mais rápido do que ir até o supermercado e comprar uma caixinha de leite de leite pronto de castanha né muito mais e muito mais divertido também você fazer o seu próprio leite você saber da procedência da semente que você usou enfim é uma toda uma experiência incrível e não vai demandar tanto tempo assim como eu falei de alguns queijos né que são demorados mas são queijos específicos a gente consegue fazer leitinhos e queijinhos muito rápido muito prático para quem estiver iniciando também então esperamos que tenhamos incentivado vocês a conhecer um pouco mais desse universo dos laticínios vegetais é isso mesmo e Cíntia super obrigada por estar aqui por participar por atender meu convite e da gente ter mais essa oportunidade eu já estava com saudade de estar juntinho assim mesmo a distância mas poxa dá aula juntos de tanto tempo e de repente cada uma está num canto a gente não consegue mais se encontrar nem para um lábiter maravilhoso é muito triste mas eu quero agradecer também a Amanda e a Ângela que estão aqui por trás da nossa da nossa live que me ajudam com essa apresentação que me ajudam com tudo para conseguir para que eu consiga né falar para mais pessoas porque nesse mundo digitalizado agora é essa nossa demanda temos que aprender a nos comunicar através dessas telinhas milhões de fios para lá fio para cá luzinha aqui luzinha ali então muita gratidão a vocês que estão aqui comigo e eu quero dizer que essa é a última é o último episódio da nossa temporada vegetariana e crua por enquanto porque vamos ter novidades então já já a gente volta com a segunda temporada e com outros episódios para a gente papear por aqui e toda semana tem pessoas com assuntos incríveis para a gente trocar dentro desse universo né Cíntia cada vez que a gente quer mais pessoas para fazer essa troca tá bom então um grande abraço para vocês obrigada pela presença de vocês que estão aqui nos assistindo e até o nosso próximo nosso próximo encontro tá bom gratidão tchau